Hoje estamos conversando sobre síndrome de Barnaut com a médica-psiquiatra Mire Gorender. Doutora Mire, a gente estava falando no bloco anterior sobre se a síndrome é doença, se não é e tal. A gente tem a informação que ela já foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, mas como a senhora estava dizendo no bloco anterior, no Brasil a gente ainda tem uma certa dificuldade para lidar com a síndrome enquanto doença. E eu queria perguntar o seguinte, a partir do momento que ela é reconhecida como doença, uma doença do emprego, o que muda nessa relação? Uma vez constatado o quadro de Burmaldi e constatado qual foi o fator ou os fatores que causaram, a empresa vai ter que responder ou ressarcir o empregado. Vai ter que haver uma responsabilização disso. Essa história começou há algumas décadas com uma empresa francesa que teve, se eu não me engano, 35 suicídios. O negócio era muito sério, não era brincadeira, teve 30, assim, teve dezenas de mortes por suicídio, não me engano, posso estar errada no número, mas foi muito. E isso provocou um grande escândalo em relação ao ambiente, à política, à cultura das empresas. E de lá para cá tem havido um movimento constante para mudar essas condições. E no Brasil, pelo que eu estou vendo, a gente ainda está dando os primeiros passinhos, no entendimento da seriedade que é essa síndrome, não é? Na verdade, tanto os psiquiatras quanto os médicos de trabalho já sabem bastante, diagnosticam, mas como eu lhe falei, dentro dessa necessidade de constatar o nexo causal, que é uma coisa que para qualquer benefício tem que ser constatado. Se alguém fica incapaz de trabalhar por qualquer doença e pede um benefício do INSS, por exemplo, vai precisar provar que aquela doença causou a incapacidade para ter um benefício por doença. Isso é para qualquer coisa. Só que aí, nesse caso, o nexo causal tem a ver com o trabalho, especificamente. Essa é a diferença. Um exemplo aqui é... Se chega uma pessoa no consultório da senhora reclamando que está exausto, apresentando sintomas que a senhora identifica como síndrome de Barnaut. Qual é a solução? Qual é o encaminhamento que a senhora vai dar? Se a senhora não pode afirmar que essa pessoa tem a síndrome? E se essa pessoa desconfia pelo que a pessoa está contando para a senhora, a senhora imagina que seja, mas a senhora não pode afirmar, não pode dar o laudo, porque isso precisa de um perito. Qual é o encaminhamento a partir desse momento? A gente recebe um paciente que vem com queixa de fadiga persistente, de perda de interesse, tanto pelo trabalho quanto pelas coisas fora do trabalho que normalmente gostava de fazer, que se torna indiferente aos resultados do trabalho, deixa de se importar. Então, é uma pessoa que, por exemplo, tratava bem as pessoas que recebia no trabalho e passa a não se interessar, a ficar realmente indiferente, não dá a mínima, e que, às vezes, o próprio paciente vem falando das questões do trabalho. Às vezes... Mas quando a senhora anota todas essas características numa consulta, que leva a senhora a suspeitar que seja síndrome de Barnaut, qual é o encaminhamento se a senhora não pode diagnosticar? Eu posso fazer a suspeita, eu posso descrever o quadro, sinalizar a incapacidade atual e encaminhar ao INSS como suspeita, ou, se não for o caso de ir para o INSS, existe, por exemplo, a Secretaria, o Centro de Estudos do Trabalho, ou a Secretaria do Trabalho, enfim, órgãos específicos do trabalho, até o Ministério Público do Trabalho, você pode encaminhar e colocar a suspeita, e colocar como eu, enquanto médica, não tenho condições de vistoriar e verificar se aquelas afirmações sobre a empresa são verdadeiras, é uma suspeita que vai ser confirmada ou negada pelo perito. Ah, então, ok, a senhora faz o encaminhamento, ou seja, e aí o perito vai entrar, então, no caso... Mas a gente não pode dar o diagnóstico a suspeita ou não. É, a gente não pode sair dando o diagnóstico, está errado. A gente corre o risco de cometer grandes erros. Então, o que a gente faz? A gente envia para quem pode constatar se existe aquele problema de condições de trabalho, de fato, que pode estar causando aquele quadro. Agora, como diferenciar, doutora, a síndrome de Barnout, por exemplo, por uma depressão? Na depressão, você não tem causa externa em geral. A depressão é uma doença, então, a pessoa adoece. Não tem necessariamente... Tem uma imagem das pessoas muito forte de que depressão é a pessoa estar triste por conta de alguma coisa. Não, não é. Depressão é uma doença que, inclusive, é familiar, genética, em uma boa parte, e que a pessoa vai e começa a sentir as coisas absolutamente do nada. A pessoa está feliz, alegre, e, de repente, fica com tristeza, com sensação de vazio, angústia, perda de energia. Aí não é cansaço, exatamente. Sabe aquela sensação da pessoa estar muito gripada, com febre, e não aguenta levantar da cama? É essa a sensação. Só que ela se arrasta por semanas, meses. Tem gente que fala, não consigo levantar para escovar o dente. É um esforço... São coisas bastante distintas, né? São, altera o sono, altera o apetite, de formas bem características. A gente sabe quais as alterações físicas, a gente sabe que tem uma base inflamatória, que, inclusive, dá risco para doença cardíaca, por exemplo, que a pessoa pode perder anos de vida por aquela doença, quando não dá em suicídio, porque o sofrimento é imenso. Assim, a tristeza e a angústia não é uma coisa comum. É um sofrimento que a gente não deseja para o pior inimigo. Agora, na síndrome, quais os prejuízos que isso traz para a pessoa que está vivendo essa situação, né? Que está vivendo essa situação de estar num esgotamento, pressionado. Quais os prejuízos que isso traz para essa pessoa, mentalmente e fisicamente? Bom, começa que a pessoa pode, de fato, começar a ter comorbidades, ou seja, o que é isso? É outras doenças associadas. Então, a pessoa pode, por exemplo, desenvolver uma depressão mesmo. Se a pessoa tem lá aquela carga genética para a depressão, vai ativar aquela carga genética e a pessoa começa a manifestar depressão. Para dar um exemplo. Mesmo que não aconteça isso, essa pessoa vai estar prejudicada para a vida como um todo. Porque vamos dizer que a pessoa gosta de sair com amigos. A pessoa não está se importando mais em sair com amigos. Porque... Para quê? Para quê que eu vou fazer isso? A pessoa fica indiferente. Sabe, assim, passa... Não vale a pena. Para quê que eu vou fazer isso? Vou mais é ficar em casa, não vou fazer nada. Mesmo que a pessoa queira trocar de trabalho, vai estar prejudicada até na busca desse outro trabalho. Ou seja, é uma perda irreparável para a pessoa que é submetida a esse esgotamento que... Doutora, o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui. Eu queria acrescentar só mais um dado. A sua contribuição. Você me permite acrescentar só mais uma coisa que eu acho importante? É o fato de que a síndrome de burnout, ela tem tratamento. E a pessoa melhora. Isso é fantástico saber disso. Tem tratamento, né? Então, a pessoa precisa não apenas procurar afastamento ou o que seja, mas ela precisa procurar tratamento. E, geralmente, esse tratamento, ele vai aliar remédio e tratamentos que não são medicamentosos, como a psicoterapia. E a pessoa tem toda a chance de melhorar e voltar a ter sua vida normal. Isso que eu achei importante. Nossa, fantástico. Não podia ter informação melhor do que essa para a gente terminar. Doutora, muitíssimo obrigado pela participação da senhora, por todos esses ensinamentos aqui e essas informações que foram trazidas hoje no programa. Eu que agradeço e eu espero que o público possa aproveitar bastante, possa beneficiar com esse conhecimento. Lilia, e você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto